De todos os quadrilheiros, para você. Gente, boa noite, boa noite aqui a todos, boa noite a todas. Rogério, Francisco, Dona Rochinha, a todos que vieram aqui de Timão, que vieram de Codó, que vieram de Duque Marcelá, a todos de Caxias. Dizer da felicidade que eu tenho de participar com vocês da cultura Caxias. A gente precisa investir em todos os aspectos. E trabalhar a cultura é um fator primordial da nossa administração. Quando Francisco e Rogério nos procuraram, sobre a regional, poder ser em Caxias, sobre o Maranhês, poder ser em Caxias, imediatamente, Dona Rochinha disse, bata o martelo, que tudo que for preciso, a Prefeitura de Caxias fará. E hoje eu fico satisfeito, fico muito feliz em saber que Caxias dá o exemplo para as outras cidades de como o prefeito deve gerir seu município. Valorizando, respeitando acima de tudo, como disse Dona Rochinha, há três, quatro dias atrás, ela praticamente detida lá na Paraíba, sem poder vir, me ligaram à noite, o que ela precisava de imediato, eu mandei resolver, porque é a forma que nós temos de incentivar a cultura maranhense e a cultura Caxias. Que todos se sintam abraçados pela Prefeitura de Caxias. Que todos se sintam à vontade aqui e mostrem a cultura que tem. E eu tenho certeza absoluta que aqui os jurados, que aqui estão, as três juradas, irão com certeza, com a expertise que tem, dar o direcionamento para que aqueles que naquele momento se apresentar melhor, aquele que apresentou a segurança maior, e que os classificados aqui possam vir daqui a dez dias para o nosso maranhense, ali no parque da cidade. Quero convidar todos para dia 20, do dia 20 ao dia 30, 11 dias. Podem ter a certeza que o melhor São João do Maranhão está em Caxias. Todos se sintam convidados. Que Deus abençoe vocês. Meu muito obrigado e meu boa noite.